Salve rapaziada, beleza? Partida aqui, normal game, partida de Farams, normal game porque a conta não é minha né rapaziada Peguei a conta aí do Supremo, o Supremo acabou me emprestando a conta, então muito obrigado a ele Graças a ele vai ter vídeo de Farams né, também tô em Du, tá aí o Mika, tô em Du não, eu tô em trio né Tá aí o Mika e o Vitor, os dois aí são ADMs né, do Telegram, então salve aí pra eles E muito obrigado de novo ao Supremo por estar me emprestando a conta, beleza? Rapaziada, vou estar jogando aqui com ele, lembrando aí minha primeira PT com ele Não sou muito bom, mas vamos ver aí como que ele está no campo de batalha Eu não sou tão bom porque primeira partida, se não me engano é a segunda né Não lembro se é a primeira ou a segunda, mas só vamos Bom, nossa esse mapa aqui é bem estranho, esse mapa me dá dor de cabeça né Não sou muito fã dele, eu jogo mais no outro né, mas como que a conta aqui não era minha Então tá nesse mapa aqui e só vamos Vamos lá rapaziada Lembrando que hoje vai ter live na Stringcraft, tá rapaziada? Ah, você não sabe o que é Stringcraft? É um aplicativo somente de live Então se você pede live aí, vou estar indicando vocês aí o meu canal né O canal Zikizira lá, eu criei uma conta lá E é isso cara Vamos ver se vai dar certo, ó, o jogo está até ensinando eu Ensinando eu jogar ali Da boa superfone Deixa eu subir lá Então rapaziada, eu vou deixar aí o link do aplicativo do Stringcraft na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar o link e também vou deixar o meu canal, o link do meu canal na String Então hoje, hoje mais ou menos a noite né, umas 7 horas, 7 a 9 horas Provavelmente vou estar fazendo uma live E eu vou estar lá cara, quiser assistir, tamo junto, não quiser assistir, tamo junto também Porque não tem dessa né Então é isso tá, espero vocês lá e é nóis Bom, vamos puxar o pessoal aqui Dá pra farmar Faz selva Vamos ver se a Fanny faz aqui ó Nossa cara, como que uma Ah tá, pensei que a Nathalia ia matar o O Raio, deixa eu falar Ué, como assim cara Eu tinha que pegar o buff né Deixa eu dar uma ajuda Uma bot lá Farmar mid né Senão eu vou acabar ficando sem farm Beleza, agora já dá pra farmar aqui Ah, vamos ver se vai dar certo né Vamos lá, a pessoa pegou aqui, vamos arrumar uma briga Eu sou suporte tá rapaziada, suporte maga aí Acho que dá pra pegar ela hein Beleza, vai ficar por aquilo ali mesmo O pessoal no mid tá morrendo né Só mata Nossa, deu ruim, eu não tenho o Shmate cara Eu não tenho mana pra Pra o Shmate Deixa eu voltar aqui Deixa eu falar que eu não tinha mana né Ela não tinha mana e tão complicada Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Pessoal no mid Deixa eu junto com a Lolita aqui Que é a Mika Ah, dá pra matar ele Ele vai morrer Ah, não deu pra avançar Beleza, só bater na torre Acho que o Berdo tá vindo né Consegui puxar a carry Lolita tankou Nossa senhora, esse cara burstou todo mundo Eu já iniciei aqui Ele tá aqui né Só matar, o Victor vai matar né Bom, vamos ver aqui Deixa eu sair daqui Porque senão eu vou morrer né Quase morri ali pro Minion Beleza, eu tenho 5 assistências né Tenho 5 assistências Vamos lá Vamos lá, vamos no mid Vou roubar o farm desse cara Pra ele te chutar né Moleque Bokudo Eu não gosto de gente Bokudo assim Vou esperar ele dar o last hit aqui Ah, ele usou caçar Esperto Só matar Calma que eu já vou pegar os dois né Já era Pego E só matar Vamos pegar ele lá Que vai dar pra pegar Quer ver, ó Dá pra atacar aqui, ó Ela passou por mim Ah, quer ver Vou pegar ela lá Ah, vai correr não né Conseguimos matar A build que eu utilizo, rapaziada Droga Acabamos morrendo né Uber chegou certinho Uber e Lolita Ah, não deu muito bom não né Vou tentar salvar a Lolita lá Lolita saiu viva Deixa eu ver aqui O pessoal tá na 8 O Harsha vai vir matar né Beleza, conseguimos matar Dá pra matar ele né Vamos ver como tá a situação aqui Ah, usou Fumaça de lentidão Deixa eu correr Vamos ver isso aqui Será que ele vai voltar por aqui? Ele voltou por aqui né Aí ele deu mole hein Aí ele deu mole Muito mole Enquanto o Harsha fazendo um estrago já né Achei que complicou hein Ah, não aguentei flechar A Rubi me matou Tô fazendo uma build Tô fazendo uma build Híbrida Híbrida tá Começo com o O relógio Depois eu faço Depois eu faço Faço bastão Bastão não Faço cinturão né Acabou fazendo cinturão aí Pra que minha próxima habilidade Dei slow no pessoal Depois disso Eu posso fazer foice Posso fazer cooldown né Seria tempo de recarga Aí você decide o que você prefere fazer né O que você acha melhor pra tu Bom, eu vou fazer A build tá programada aqui né Eu programei antes Vou fazer a foice Que eu sei que era E é isso O super tá vindo Eu não sei pra onde ele vai passar Passou por ali né Então tem que ficar esperto Tentar puxar o pessoal aqui né Acabamos matando Uma DC pegou duas kills Que é o Victor Dá pra fazer a tartaruga Tenho 15 assistência Tá rapaziada Praticamente participo de tudo aí Praticamente participo de tudo Vamos ver Vamos tentar puxar os dois Ah não acabei Não puxei né rapaziada Joguei super mal aqui Vou tentar sair daqui Ah não deu muito bom não hein Faltou pouco O Raif vai matar né Bom pessoal Vamos focar na torre Vamos sair Aí Fui tentar salvar a Mika O problema é que eu não tive o teammate né Não tem nenhuma vez na hora boa ainda Pro pessoal do meu teammate ressuscitar Simplesmente eu tava sem o teammate Então eu não consegui Ah O tá Por isso que é bom tá Utilizando uma build de cooldown Tá rapaziada Uma build que eu recomendo aí Uma build de cooldown Meus dois Eu só fiz um item né De cooldown ainda Que é redução de recarga Que acabou me dando 10% Agora Dá pra você fazer Tira aqui o dano Tira o cetro E você acaba fazendo Acaba fazendo o tempo corrido Tá Aí a build fica boa também Porque o tempo corrido é o seguinte Se o seu time me matar Ou você matar O seu tempo de De recarga Volta né Nossa senhora rapaziada Nem cliquei cara Ó Todo mundo vive por causa da minha ultimate Entendeu Então o pessoal todo voltou a vida E a briga acabou dando certo Por causa da minha ultimate Então todo mundo que morreu Na ultimate Na ultimate Ele renasce E a briga continua né Então é isso O ultimate dele aí Você tem que Saber na hora de juntar né Quando o seu parceiro for morrer Tu luta Aí dá certo Bom vamos lá de novo É o pessoal acabou Não consigo nem ultar É porque ela tá jogando Contra uma rubi né Nossa cara Eu dei 21 assistência Nossa esse suporte Porque é muito easy Você pegar aquela conquista De 30 assistência Na parteira Muito muito easy Porque mesmo morto Tu dá assistência né Então Dá pra atacar Pode ir pode ir Vamos matar aqui Voltar aqui pra ninguém morrer né Matei os dois Deixa eu sair daqui A pessoa vai brigar lá Vamos ver se dá pra matar Acho que já vai ser GG Se eu tivesse a justination Eu entrava lá dentro Se eu tivesse a justination Eu entraria lá dentro hein Bom vamos ver aqui Como tá o top Será que eu pego 30 assistência Nessa partida Não Eu não pego O pessoal tá vivo Vai ficar por isso Agora eu tenho O tempo Não vou pegar né Infelizmente Deixa eu entrar lá Com o pessoal Ah cara Eu não acredito Que eu morri sem o tá Velho Ah não creio nisso Ele deu stun E depois acertou o machado Acabou me matando né Ah não creio nisso Eu joguei super mal agora Tô até triste Mas eu dei 24 assistências A Lolita Deu 21 assistências Rapaziada Aí Mika jogando super bem O Vitor 10-4 O pessoal jogando fino Cara Esse personagem aqui É bom pra quem Pra quem tem um time Que começa muito forte No early gaming Que seria o início de jogo Então o pessoal Vai começar a brigar Vou dar um exemplo Seu time tem Shoei Grok Eu recomendo ele Por quê? Porque ele consegue Colocar pressão Entendeu? Então você usa a habilidade Númer 1 aqui E vai pra cima Entendeu? Vai pra cima aqui Você simplesmente Você faz o inimigo correr né Só matar Conseguimos matar Conseguimos matar Natalya aqui Nossa o pessoal lá embaixo Lá brigando hein Vamos matar Os dois Quer ver? Rarish quase mata um Ele caia esse maroto Beleza Ah vai ser GG Tá rapaziada Agora é só ir lá E destruir Bom rapaziada Eu recomendo esse support Vamos dizer que não 3d2 Na verdade Eu recomendo não né Não tem como eu recomendar Porque ele não custa nada Ele fez de graça Então Mais compensa Pegar ele na ranqueada Depende da composição Como eu disse Isso foi uma composição De Opa Deixa eu sair daqui Eu joguei mal agora hein Eu joguei super mal Fiquei falando Nem preste atenção né O pessoal brigando ali Ah cara A Natalya A Natalinha Podia ter ido embora velho Eu acabei esquecendo Da Natalya Eu ia lutar lá no No Victor Que ele é o ADC né Pra ele não morrer E eu acabei esquecendo Da Natalya Ah cara Como que eu joguei mal Você pode fazer também O domínio de gelo Tá rapaziada O domínio de gelo aí Você pode fazer Porque você chega Muito perto do inimigo né Então se você chegar perto Você diminui a velocidade De ataque do inimigo E reduz a velocidade De movimento É um item muito bom Ah Vamos tentar pegar A 30 assistência né Porque tem uma conquista Que é a 30 assistência Eu já peguei essa conquista Faz muito tempo Que eu peguei essa conquista Mas não custa de novo pegar né Apesar que eu não vou conseguir Chegar lá Bom Eu teria que pegar A assistência agora Vitor matou Ah Peguei a assistência Beleza Falta só duas Será que dá? Acho que dá hein Rapaziada Ah 30 assistência 6 kills Então é isso Tá rapaziada A partida aí Com o novo herói Ah Vou falar de novo Compensa depende Da composição do time Como que ele foi de graça né Comprar não tem como Senão eu compraria Ah E esse daqui é o Ó Conquistei aí Pra você ver ó Obtenho a 30 assistência Em uma única partida Como pra contar É do Supremo né Eu acabei conquistando aí Então deu certo né Rapaziada Ó Em nota cara Em nota O pessoal tirou Nota 11 né Então é isso Rapaziada Tamo junto Esse vídeo até aqui Muito obrigado Só recomendo ele Depende da composição Tá rapaziada Se ele tiver Com um chame muito forte No início Eu recomendo Se não tiver Eu não recomendo Beleza Então tamo junto Forte abraço Fica com Deus Valeu E falou E falou